Meus amigos das flores, nessa aula vamos aprender como fazer uma caixa de flores, uma flower box. Muito bem, estou aqui com a minha caixa preparada, eu tenho aqui três camadas de celofane, um celofane verde que some quando a gente faz o arranjo, então eu coloco três camadas para assegurar que eu possa colocar água e que não vaze na caixa. Muito bem, um laço neutro, tudo neutro para o que? Ficar evidente ou destacar as nossas flores. Eu tenho uma caixa verde oliva que eu gosto bastante e aqui está a minha seleção de flores. Eu gosto muito de começar pela folhagem, poder explorar diferentes texturas. Uma das texturas que eu gosto muito e dura bastante é o pitosporo. Normalmente podemos fazer uma caixa bem redondinha, bem certinha, mas se a gente tem hoje elementos tão bonitos, tão diferentes, por que não soltar um pouco mais essas flores na sua caixa? Então aqui algumas samambaias selvagens, tenho o calistimo, tenho aspargo mirioclados e você vai fazendo grupos, texturas, bem, explorando aí diversas possibilidades de entradas e saídas aqui para esse arranjo. Lógico que mais ou menos a ideia é fazer um arranjo arredondado, porque a nossa caixa é arredondada. Muito bem, primeira parte quase pronta da folhagem. Gosto, gosto de fazer arranjo decorativo, gosto de fazer algo bem clássico, algo que com certeza agrade a pessoa que vai receber. E para isso, eu criei aqui, para trazer uma textura diferente, eu aramei alguns pezinhos de suculentas. Para dar um melhor acabamento, eu passei aqui o arame e também vem assim com floral tape. Depois, se a pessoa quiser tirar e plantar de novo, ele brota, enraíza, é uma possibilidade, mas o que eu venho vendo, não é bom colocar ele na espuma, espetar na espuma que ele apodrece. Mas ele estando fora, ele dura bem e você pode aí trazer, olha, não parece uma flor? Então, é algo que a gente pode explorar mais nas nossas texturas. Muito bem, falando em texturas diferentes, tem uma flor principal. Eu gosto de começar com as flores principais, que é a minha proteia. Então, vou soltar um pouquinho. Para vocês saberem aqui, eu estou usando a espuma da Atlanta, que é o floral F2. É um bloquinho quadrado que encaixa certinho aqui no meu trabalho. Falando em texturas diferentes, vamos trazer um pouco de curcuma. Aliás, estão lindas essas curcumas da Copper Flora. Aliás, aqui a gente só tem produtos da Copper Flora. Então, posso fazer um grupo maior, um grupo menorzinho aqui, olha o contraste de texturas. Agora, eu vou entrar com algumas flores mais românticas. Um pouco de diantos, um pouco de lisiantos, rosas. Quero fazer ela mais solta, mas também muito rica em elementos. Então, venho distribuindo um pouquinho de cada elemento, com bastante entradas e saídas. O que é isso? Vamos lá. Olha só, a gente vai construindo a forma arredondada, mas eu vou trabalhando com grupos. Isso vai criando interesses e ao mesmo tempo a gente vai reforçando a forma desejada. Vamos lá. Vamos lá. As vezes uma dica para você desconstruir um pouco a forma. Então eu tenho uma silhueta arredondada, mas eu vou, às vezes eu não coloco direto a flor no meio. Então eu venho com uma flor mais leve no meio, outra mais importante um pouco ao lado e assim o meu olhar vai distribuindo e quebrando um pouquinho essa silhueta. E agora eu vejo onde eu posso agrupar, onde eu posso deixar uma flor sozinha. Então a gente vai vendo os espaços que sobraram para entrar com folhagens, para entrar com elementos. Me encanta essa possibilidade. a possibilidade do Lisianthos de já ter dois golpes. Então esse eu posso soltar, ele pode sair mais alto e o outro já fica mais baixo. Então isso me encanta no Lisianthos, essa possibilidade de explorar os botões, não só a flor aberta. Então esse eu posso mostrar para o que eu acho que eu vou começar a fazer. Eu vou me dar uma flor aberta e a flor aberta. Para mim, eu vou usar a flor aberta. Eu vou me dar uma flor aberta e a flor aberta. A flor aberta é um pouco mais difícil. Eu vou me dar uma flor aberta, eu vou me dar uma flor aberta e a flor aberta. Tchau. Tchau. Meus amigos, está aqui, entradas e saídas, uma silhueta circular, algo que encanta pelas cores, pelos tons, com certeza aqueles que têm dificuldade de levar um buquê, essa é uma solução muito boa. Temos a hidratação com a espuma, uma caixa que presenteia, que dá a embalagem bonita para presentear e aqui flores mais do que especiais, românticas, exóticas, misturadas de uma maneira muito carinhosa e romântica. Muito bem, essa foi nossa aula com produtos da Cooper Flora, então se você tiver a oportunidade de conhecer as variedades, opções de cores e todas as novidades que estão vindo, acesse o Instagram da cooperativa Cooper Flora ou mesmo no site, você vai encontrar todos os produtos, todos os nomes e opções que a Cooper Flora oferece para vocês. Então, se você gostou da nossa aula, se você tem o interesse de aprender mais com a gente, por favor, aperta aí no sininho que você vai receber novos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí e a gente está aqui para compartilhar conhecimento de maneiras mais novas, de maneiras mais comerciais, de maneira que você encontre aí a possibilidade de melhorar a sua lucratividade no seu negócio ou, de repente, entrar no mundo das flores. Meu nome é Tano Saab e foi um prazer estar com vocês e vejo vocês em uma próxima aula. Tano Saab e foi um prazer estar com vocês. Tano Saab e foi um prazer estar com vocês.